Aqui, eu mostrei até um amigo lá de Caruaru, o que eu comei é isso aqui, esse dá umas 700 gramas. Aqui, eu mostrei até um amigo lá de Caruaru, o que eu estou fazendo aqui? Aqui, eu mostrei até um amigo lá de Caruaru. Aqui, eu mostrei até um amigo lá de Caruaru. Aqui, eu mostrei até um amigo lá de Caruaru, eu mostrei até um amigo lá de Caruaru, eu mostrei até um amigo lá de Caruaru. É, mas depois nós vendemos o patalho para o 10, compra para o 5, depois vende para o 5, 15, vende para o 30, vende para o 50. Aqui, eu mostrei até um amigo lá de Caruaru. Aqui, eu mostrei até um amigo lá de Caruaru. Aqui, eu mostrei até um amigo lá de Caruaru. Aqui, eu mostrei até um amigo lá de Caruaru. Aqui, eu mostrei até um amigo lá de Caruaru. Aqui, eu mostrei até um amigo lá de Caruaru. Aqui, eu mostrei até um amigo lá de Caruaru. Aqui, eu mostrei até um amigo lá de Caruaru. Aqui, eu mostrei até um amigo lá de Caruaru. Aqui, eu mostrei até um amigo lá de Caruaru. Aqui, eu mostrei até um amigo lá de Caruaru. Aí sim, viu? O rapaz! Essa é a riqueza! Outro rapazinho! Soltaram, né? No saco! Tchau! Peguei um água! Você quer um grande? Um peixinho pequeno, tem que soltar tudo nesses porra! Olha, eu gosto de pegar assim, olha! Olha o tamanho do rapaz! E o galego? Eu gosto de pegar esses! Esses pequenininhos! Peguei um desse tamanho uma vez e ele ficou doidinho! Olha! Aqui, eu mostro até um amigo lá do Caruaru, o que eu comei é esse aqui! Esse dá umas 700 gramas! Vem te embora, Thiago! Pescar aqui! Pega, Thiago! Para não pegar aquele lapito com naré com força! Não é cair, vem te embora! Não se preocupa, não! Tá bom? Foi simbora! Leva! Tchau! 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 E pouquinho em pouquinho, tá ficando muito! Amém. 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 Eime. Dzione. E aí, dá pra pegar aqui lá pra rir de Anzal, isso. Sabe por quê? Que é muito barroca, pô. Aí, ó. Salve pela minha piedade. Eu ia tomá-lo com cachaça. Mas ele é muito bonito, eu fico vendo. Não é spoiler. Tchau, patinho. Tchau, patinho. Tchau, patinho. Tchau, patinho. Tchau, patinho. Tchau. É assim, né? É para o jato esquizo, parece.